Não sei o que o que você passou Bem, mas tu vai muito forte Que no vento tá regou Menina vestida o frango Foi na bandeira Me fica quente Foi na bandeira Não quero entender meu nome Foi na bandeira Não sei o que você foi Foi na bandeira Aquele eu mesmo não Foi na bandeira Aquele eu mesmo não Foi na bandeira Eu vim de mão Minha tramecia O quadro sem Na cruz Eu sou o meu Eu vim de mão Eu sou valendo O que eu vou Jesus Prepara minha vida Eu abri 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 De água limpa